Eu te desafio a comentar a palavra doce de olhos fechados. Será que você vai conseguir? É isso, gente. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. E hoje vai ser vídeo de item grátis. Vai ter um cabelo grátis e mais um item grátis super fofo aqui pra você. Então, se você já gosta desse tipo de vídeo, já tem seu like, se inscreva no canal. Estamos rumo aos 40 mil inscritos. E pra você que quer estar aparecendo aqui no canal, é só comentar a hashtag me nota que você tem chance de aparecer no final do próximo vídeo. Então é isso. Bora lá começar com esse vídeo. Então, gente, o primeiro jogo se chama Blueberry Clothing Store. Aqui, pessoal, você vai nascer nesse jogo, tá? E aí você só precisa vir aqui nessa parte, olha, onde tem essa entradinha do Blueberry. E aí você vai andando até chegar lá dentro. Deixa eu colocar aqui pra mutar, pra ficar mais fácil. Aqui, gente, vocês podem vir nessa área aqui do calção. Eu tô andando um pouco devagar, mas tudo bem. Ah, não, eu sentei. E ali, pessoal, você só precisa vir aqui nesse carrossel. E você vai clicar em Take a Photo. Você vai apertar a letra E. E aí você vai esperar carregar em 3, 2, 1. E vai tirar uma foto. Assim que você tirar uma foto, vai aparecer um bandage. Você pode apertar o Xzinho. E pronto, você já ganhou o primeiro item grátis. Então, gente, o primeiro item foi esse aqui, que ele é super fofo. Olha esse cachorrinho aqui, gracinha. Ele fica muito bonitinho. E olha que fofinho que ele fica quando ela vai andando, gente. Ai, meu Deus, é muito fofo. Eu amei muito. O segundo item vai entrar no Twice Squad, que vai ser o cabelo grátis. Mas assim, daqui eu vou ensinar dois métodos, tá? Primeira coisa que você vai fazer é vir aqui na parte de servers, né? De servidor. E eu sempre recomendo que você venha aqui nessa opção de descendente e coloque em ascendente e entre nesses daqui. Olha, aqui tem menos, gente. Eu vou entrar, por exemplo, nesse que só tem duas pessoas, tá bom? Pra você estar pegando por cabelo, você tem que esperar, gente, aparecer esse negócio aqui de coletar. Você vai dar um ok e vai clicar nessa opção aqui. Tá vendo que vai começar um bipzinho aqui, olha, tá vendo? E você precisa encontrar aonde tá esse bichinho aqui. No caso, olha, ele não tá por aqui porque parou de apitar. Então, com certeza, ele tá pra lá, tá bom? Então, vamos sair aqui andando, andando pra cá, olha. Ele tá apitando mais forte. E quanto mais vermelho ele tiver, quer dizer que ele tá por aqui. E ele provavelmente vai tá aqui, olha. Mais ou menos... Não, não tá aqui, não. Deixa eu ver se tá pra lá. Acho que tá pra esse lado de cá, olha. É, já pegaram o item. Mas essa é a primeira forma. Vai ficar apitando e aí vai aparecer o item. E aí você clica no item pra coletar. Eu vou mostrar aqui pra vocês, só que eu não vou coletar ele assim porque eu vou ensinar um segundo método que é melhor e mais rápido de pegar. Então, assista até o final pra vocês verem como é que pega. Vai começar aqui a contagem de novo, tá? Vou esperar aqui terminar a contagem pra coletar o ursinho. E aí, ó, coloquei ok. E vou colocar aqui pra acionar, olha. Vamos ver aonde que tá. Não tá pra cá. Então, ele deve tá pro lado de lá, olha. Vamos vir pra cá. Deixa eu ver se tá apitando mais forte pra cá. Ah, também não. Então, deve tá pra lá. Deixa eu ver. Ah, não. Já pegaram. Mais ou menos aquele jogo do quente ou frio. Que aí você aperta aqui e fica vendo se tá quente ou se tá frio. E aí, quando você chegar, você só vai apertar a letra E e você coleta. Só que, gente, tem uma outra forma que eu consegui pegar. Por isso que eu tô na minha conta secundária. Eu acabei pegando a minha conta principal. Que é só você ver aqui nessa área, olha. Deixa eu ver aqui até do outro lado. Que você pode escrever alguma coisa aqui. É, aqui, ó. Você pode escrever qualquer coisa. Por exemplo, eu posso escrever. Oiê, tudo bem? E aí, eu vou colocar em place. Vamos ver se vai. E aí, gente, ele também pode tá te dando o cabelo grátis. Eu consegui fazendo dessa maneira. Eu não sei se é um bug ou algo do tipo. Que se você escreve, você também consegue um item. Agora, eu não consegui. Mas, eu fiz isso na minha conta principal. E eu consegui. Então, vocês podem tentar. Em vez de vocês tentarem coletar o item. Tenta aqui. Clica nessa opção aqui. E escreve alguma coisa. Tipo, oi, tudo bem? Alguma coisa do tipo. Que você pode tá conseguindo o item. Deu certo comigo na minha conta principal. E aí, vocês podem tentar aí com vocês. Tá bom? Então, bora lá conferir. Como é esse item? E o segundo item, gente. É esse cabelo. Olha que lindo que ele fica. Vai falar que ele não parece cabelo de Robux. Sério, ele é muito bonito. Então, pessoal. Coloca aí nos comentários o que você achou desse item grátis. E desse cabelo grátis super fofo. Então, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Super beijo. Até o próximo vídeo. E tchau, tchau. E tchau, tchau.